Dando continuidade às ações em alusão ao Agosto Dourado, nesta sexta-feira, a equipe da Secretaria de Saúde realizou no Espaço Cultural da URCA uma capacitação sobre aleitamento. Estamos aqui fazendo um encerramento do nosso mês de agosto, onde nós falamos em todas as unidades de saúde da importância do profissional no aleitamento materno, para manter esse aleitamento, aumentar os nossos índices de aleitamento, para que eles também sejam capacitados no acolhimento dessa mãe, da família, de toda a sua rede de apoio. Então estamos aqui hoje falando da importância do aleitamento, do uso do laser e terapia na amamentação, nas mamos, nas fissuras mamilares. E agora a psicóloga também está falando da importância da atuação do profissional na saúde mental da mãe. Direcionada para todos os profissionais de saúde, durante a capacitação foram abordados assuntos como saúde mental na gestação e pós-parto, mitos e verdades sobre amamentação e uso de laser terapia no pós-parto. A gente tem que avaliar essa mama, avaliar todo o manejo e se tiver com alguma lesão nessa mama, a gente vai aplicar o laser para o processo de cicatrização, anti-inflamatório, alívio da dor. Então ajuda muito essa pós-parto. O encontro reuniu grande parte dos profissionais de saúde que atuam na atenção básica e que integram a rede de atendimento à saúde da mulher e da criança do município. Focar na capacitação dos profissionais é muito importante. Hoje nós temos mais de 500 funcionários da atenção básica, espalhados em toda a cidade. São 36 equipes da estratégia de saúde da família e duas unidades básicas tradicionais. E todas elas fazem esse atendimento da mulher no território. Então a mulher que acabou de ter um bebê, ela tem muita dúvida do que a gente está abordando aqui. A mulher chega em casa com uma criança sem manual de instruções. Então a gente precisa dar esse apoio para essa mulher nesse primeiro momento. Então essa capacitação é muito importante de todos os profissionais, que todo mundo esteja bem envolvido e capacitado para atender essa mulher no território. Com o intuito de oferecer um serviço dedicado às mães que encontrem dificuldade no processo de amamentação, o Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança tem atendimento de livre demanda para questões sobre o aleitamento materno sem a necessidade de encaminhamento das unidades básicas de saúde. As mães devem procurar as unidades de saúde mais próximas da sua casa. Os profissionais estão aptos, capacitados para acolhê-la, para identificar aquilo que sai do normal, daquilo que sai do esperado. E se houver necessidade, pode ser encaminhada também ali para nós, no Centro de Especialidade, onde a gente está agora na Rua Paraíba. E se for necessário o laser, aí também é conosco. Pode nos procurar a qualquer hora do dia, não precisa de encaminhamento, não precisa passar por médico. Estamos lá prontas para atendê-las. Obrigado. 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 Obrigado.